Muito bacana, assim, esse visual, né? Mas bacana mesmo estar o reclame dessa semana. Está muito legal. Vocês vão conferir uma entrevista exclusiva com o presidente e CCO da Denso Brasil, o Mário D'Andrea. O DNA da Denso é a inovação. E aí tecnologia, na verdade, é um jeito de construir essa inovação. A tecnologia para nós não é um fim, é um meio. E vocês vão ver como foi o festival de criação realizado pelo Clube de Criação aqui de São Paulo. Isso e muito mais só no reclame. É toda quinta-feira, às 5 da tarde, no Multishow. Te espero lá. Tchau. 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 Tchau.